Olá galera de Youtube, aqui quem fala é o Miro, e hoje eu vou ensinar como atualizar o Avast Free 2015 para a versão 2016, a versão gratuita, clica duas vezes sobre o Avast, vai em configurações, duas vezes, atualizar, pode observar que saiu a nova versão, embaixo tem configurações que você pode alterar, pode usar automaticamente, se quiser. É uma coisa com sua preferência, um painel de controle, instalar problema, e executar o Avast. Perceba que aqui sempre tem uma atualização, por aqui também dá para atualizar, se quiser, por aqui também. Se a carga da Golubu ir lá na atualização por aqui, pode ser atualizado também. Deixa eu fechar aqui. Antes de atualizar, vou ver se o ponto de restauração da Golubu está ativado. Ponto de restauração, que é o ponto de restauração. Segurações. Está tudo ativado. Vamos atualizar. Esse procedimento pode demorar dependendo da velocidade da sua internet. Está ativado aqui. Já atualizou. Se quiser adiar pode adiar 10 minutos até o próximo remissivo. Se quiser adiar. Vou até iniciar agora, vou iniciar agora. Vamos ver como ficou a cara do Avast. É, mudou bastante agora. Sua cara. O Avast. Executar o Escrinamento Inteligente. Configurações que está aqui em cima agora. Aqui são os modos de proteção do Avast. Ferramentas. Ferramentas que aqui tem. Escrinamento. Organizado. Organizado. Proteção com senha. Você quer saber essa proteção com senha. Registro. Registrar agora. Se quiser. Tem aqui com o botão que está a versão paga com a chave. Vou clicar em registrar agora. E clicar em selecionar na versão free para registrar gratuitamente. Agora esse e-mail aqui. E clicar em registrar agora. Está agora. Muito obrigado. Escreva no meu canal. Se este vídeo foi útil, deixe seu like. Tchau. Tchau.